A comissão em vista, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão vespeitiva, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta sessão... Está guardada nesses arquivos. As investigações da CPI da renúncia e da sonegação fiscal vão até março de 2016. Os trabalhos estão divididos em três frentes, incentivos fiscais, regime especial e cooperativas. Além de investigar, o objetivo da CPI é ajudar o governo a elaborar uma nova política de incentivos fiscais. A repórter Ingrid Peixoto traz um balanço das ações da comissão parlamentar. Iniciada no dia 30 de março de 2015, a CPI que investiga a renúncia à sonegação fiscal em Mato Grosso fechou o ano com 58 reuniões realizadas. Desde o começo, cercada de expectativa, a apuração foi dividida em três frentes. Incentivos fiscais, regime especial e cooperativas. Uma CPI delicada, mas que foi muito bem conduzida pelo deputado José Carlos do Pátio. Houve a divisão em três relatorias. Cada deputado ficou responsável por uma área. E no ano que vem apresentaremos os resultados definitivos. Mas esta CPI já vem apresentando resultados. Muitas operações da polícia do GAECO aconteceram em consequência dos trabalhos realizados pela CPI. Por causa desta CPI, estourou a operação Sonoma. E várias outras operações e várias outras investigações promovidas pelo Ministério Público e pela própria Polícia Fazendária vem ocorrendo com base nos trabalhos e nos levantamentos feitos por esta CPI. Então, indiscutivelmente, é uma das CPIs que mais produziu para o Estado de Mato Grosso. E com toda certeza, a história dos incentivos fiscais, dos regimes especiais e das cooperativas será diferente daqui para frente. A CPI investigou muito, fez muitas oitivas. Temos lá mais de 12 mil páginas já de trabalho da CPI, da apuração que foi feita. Não tenho dúvida que o resultado da CPI será muito bom para Mato Grosso. Em termos de arrecadação, em termos de melhoria de receita, em termos de evitar a sonegação fiscal e também de punir aqueles que fizeram a coisa errada no passado. Então, sem sombra de dúvida, o resultado é bastante positivo. Vamos terminar o ano trabalhando e iniciar o próximo ano também trabalhando e dando essa resposta. E a CPI, não tenho dúvida, que vai terminar prestando esse serviço importante a Mato Grosso. Os dados comprovam a intensidade dos trabalhos. A CPI auditou 94 empresas e encontrou mais de mil irregularidades. A comissão também identificou gastos com o programa de incentivos fiscais, além do autorizado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em 2014, a renúncia prevista era de menos de 400 milhões de reais. Mas, na prática, o governo concedeu mais de 1,5 bilhão em benefícios do PRODEIC. O tema mais discutido em 2015 na CPI foram os incentivos fiscais. Um novo modelo começou a ser debatido em audiência pública e deve ser concluído em 2016. Os incentivos também pautaram 17 depoimentos realizados. Foram ouvidos integrantes do Conselho do Governo de Mato Grosso, que analisa a concessão dos benefícios e servidores da Secretaria responsável pela análise das empresas enquadradas no PRODEIC. Desde quando fizeram a Lei do PRODEIC, no ano de 2003, nós estamos vendo falhas na lei e, com essas falhas, propiciou essas sonegações fiscais. É lógico que nós não estamos estudando desde 2003, mas de 2010 a 2014, que foi o que o requerimento solicita, priorizando os últimos cinco anos. Entre os depoentes também estavam o ex-governador Silval Barbosa, os ex-secretários Marcel Decurse e Pedro Nadaf, além do empresário João Batista Rosa. Todos eles envolvidos na Operação Sodoma da Polícia Federal. Com exceção de Nadaf, ouvido antes de ser preso, todos decidiram ficar em silêncio. No fim de 2015, as investigações avançaram para o regime especial. Só no regime especial, todas as empresas investigadas só negam impostos. E, por incrível que pareça, todas que nós convocamos para oitivas são empresas laranjas, são empresas de fachada, que os oficiais de justiça, do Tribunal de Justiça, não encontraram o endereço dessas empresas. E, vou dizer mais, todas elas estavam funcionando sobre liminar da justiça. A CPI tem previsão de encerramento para março de 2016. A perspectiva é de que os trabalhos continuem com mais estrutura. Não vamos descansar, não vamos parar. Temos aí um prazo, uma data limite para poder entregar os subrelatórios e, consequentemente, o relatório final. Então, estaremos imbuídos de corpo e alma nesse projeto, nessa reta final da CPI, para que não possamos frustrar a expectativa da sociedade e, principalmente, possamos produzir um relatório final, que vai ser um marco na história de todo o sistema tributário do Estado de Mato Grosso. Eu nunca vi um presidente que abriu tanto a Assembleia para que uma CPI pudesse desenvolver o seu trabalho com tantas condições e capacidade como nós estamos investigando. Isso daí, gente, eu desconheço o meu tempo que eu estive aqui. Porque, na verdade, o que faltava era isso. E outra coisa, o governador Pedro Taques, todos os encaminhamentos que eu cobrei dele, para ele encaminhar, inclusive a Lei 10.207, para quebrar os sigilos e a gente poder entrar dentro da Secretaria de Fazenda, em 30 dias ele mandou a lei para a Assembleia. Ele nunca, em nenhum momento, ele questionou nada. E quero aqui agradecer meus colegas, todos os deputados. Vocês nunca viram uma reunião da CPI da Sonegação Fiscal, não da Corum. Todos os deputados participam, todos os deputados dedicam, todos os deputados colaboram. Presenciamos o quanto todas as CPIs estão trabalhando nessa casa, inaugurando uma nova forma de trabalho, onde a Assembleia também dá sua contribuição, dando a contrapartida no que se refere à estrutura. As CPIs hoje trabalham com a estrutura. Isso é muito importante para que elas possam dar resultado. A comissão em vídeo, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão Vespíntica, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta segunda... Aguardada nesses arquivos.